Gente, voltando aqui com o Strider Explora aqui, underground Explorando aqui Nada Descendo aqui Descendo aqui Coletável aqui, oh Delvallo E pegar a galerinha pectada Descendo aqui Vamos lá Vamos lá, continuando aqui Destruindo esses helicópteros Para não explorar o suficiente aqui da caverna Dessa caverna aqui no underground Vamos continuar o jogo Olha o local para salvar Eu preciso de uma outra chave Ah, sim Seja o Shaman, Jérôme Ele é um discípulo de mails Ele vive no underground Mas ele não é um de nós Ele é perigoso a mails E acredita em um verdadeiro de Deus Ele tem o que você precisa Mas por isso não é fácil Boa sorte, Strider Vamos lá Continuando aqui, oh Vou pegar um barbio Ceло, 끊ar um barbio Ah, não é giusto Ah, não é giusto Certo Gosto Gosto Lá Mais um upgrade, help, upgrade, isto Help, nut Marcos, vamos aqui Vamos ver, gente, chave, gente Vamos ver se chamar aqui Vamos ver se chamar aqui Come on. Subindo aqui. Outro coletável. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é o que eu não posso fazer. Vamos voltar ali. Vamos subir. Vamos lá. Subindo daqui. Vamos lá. Vamos descer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ow gewoon. Vamos lá. Vamos subir aqui. Energy Upgrade. Eita, essa foi boa, viu? Eu desci e congelei o cara. Literalmente, Freeze. Vamos subir aqui. Vamos subir. Descendo. Pra cá, pra direita e descendo. Abrindo o mapa aqui. Vamos ver aqui. X, trilha de início. Esse perseguidor. Vamos lá, voltando. Gente, se aproxima um pouco mais a câmera aqui. Vamos lá. Coletado. Mais um local pra salvar. Vamos lá. Mais um local pra salvar. Vamos lá. Droga. Droga, esse é um cara de início perseguidor lá em cima. Vamos lá. Aqui não tem nada. Vamos lá. Vamos lá, subindo aqui. Beleza. Vamos congelar aqui. Vamos congelar aqui. Chefe, ó. É parceiro total, gente. Não era para errar. Era para ter explorado aqui da caixa. Sabia que o chefe funciona. É um shampoo ou forma de matar ele, gente. É, eu vou não dar de jeito nenhum, não sei o jogo. Ah, não foi pior que isso já. vamos lá Mamão com açúcar! Literalmente mamão com açúcar! Música Cadê a conquista? Cadê a conquista? Vamos lá! Gente aqui dá pra ver claramente que é a continuação do jogo, não era o que eu estava pensando em fazer. Eu estava pensando em explorar toda a área. Infelizmente não deu conquista essa luta aí. Vamos continuar aqui descendo. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto